É isso aí galera, sou o Hickson de King aí, estarei representando o nosso Brasil dia 5 de maio no CFGMA Internacional, Brasil vs Argentina, estarei fazendo a luta principal com o grande atleta, Marcelo Armata, estou muito bem preparado, estou em busca dos meus objetivos, espero que ele venha muito bem preparado, vamos fazer uma grande luta para toda a galera aí, então contem com a torcida, contem com a torcida de todos, é Brasil aí, Hickson de King, em breve nos maiores eventos do mundo, hey caveira!